Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, resolvemos fazer um vídeo diferente Diferentíssimo! Hoje a gente estava com vontade de mostrar para vocês uma sobremesa gostosa galera Tipo o douradinho O douradinho é... É isso aí! E por isso a gente vai pedir, e pediu aqui na verdade né? Sim! A sobremesa mais gostosa do aplicativo galera! É isso aí! A melhor avaliada, a mais gostosa que todo mundo dizia que era boa Tivemos que inventar um método de como escolher a melhor sobremesa do aplicativo E eu vou contar tudo para vocês É claro! Então conta com eles! O método foi o seguinte, a gente queria comer sobremesa Digitou no iFood lá, sobremesa Apareceu os estabelecimentos que tinham sobremesa galera! Nossa! Dentre os que tinham sobremesa, a gente escolheu o mais bem avaliado de todos Com a nota mais alta, que foi qual amor? Que foi 4.9! 4.9 esse estabelecimento que tinha sobremesa A missão dele era ter sobremesa para estar aqui hoje presente no nosso vídeo É verdade! Tendo em vista que não tinha como escolher a melhor sobremesa de lá, a gente foi nos comentários do estabelecimento galera! Onde as pessoas deixam os comentários carinhosos! Ou a um pouco nem tanto também! Amorosos! Os comentários carinhosos e os comentários ofensivos ficam lá! E a gente viu que várias pessoas, de todas as que tinha lá, a gente contou que a maioria falou dessa tortinha que se chama tortelete amor! É isso aí, eles todo mundo elogiava, falava que era muito bom, a melhor tortinha que eles já tinham experimentado e que aquele estabelecimento caprichava nessa sobremesa! Caprichava no tortelete! É uma espécie de tortinha pelo que a gente averigou aqui e o nome é tortelete, o nome curioso né? Isso! Sabe aquela massinha que eles usam embaixo da torta de limão, que é bem famosa assim, como é que eles suspiram em cima da torta de limão? Então, é a mesma massa! É uma massa ali meio quebradiça assim! Sim, uma massa meio podre né? Isso, uma massa podre! Isso aí, não contamos um cozinheiro? Eu sou um Master Shop! Parece uma massa de empadão né? Isso amor! Mas não é, é uma massa doce! E aí a gente escolheu três sabores dos que tinha lá, que o nosso escolhido é esse primeiro que o Morzi tá mostrando aí pra vocês, que ele é de Nutella! Isso, só não é o primeiro amor, o primeiro eu já mostrei que é o de morango! E aí esse aqui que o Morzi pegou agora é o de nozes! Nozes! Temos então três sabores né amor? Isso! Nozes, morango e Nutella galerinha! Então esse tortelete, que é uma espécie de tortinha, Foi a sobremesa mais gostosa do estabelecimento mais bem avaliado do aplicativo galera! É isso aí! E me vem uma curiosidade amor, quanto a gente pagou nessas tortinhas deliciosas! Morzi, eu vou ser bem sincera, se for produto de qualidade eu achei barato! Barato! Seis reais cada uma delas! Seis reais cada tortelete desse! Eu vou te dizer que eu já o tinha visto, já comi dessa sobremesa aqui galera, mas a palavra tortelete fomos saber agora! Isso! Porque assim, a gente chama por tortinha! Tortinha! A gente é normal, não fala tortelete! Mini tortinha, tortinha! Então é como vocês acharem que é melhor, mini torta, tortelete, tortinha né amor? O que vocês acharem que deve ser, deve ser! Sim! E façam suas apostas! Qual vai ser o melhor tortelete da padaria mais bem avaliada que a gente encontrou? A sobremesinha né amor? Isso! Porque foi de uma padaria né? Foi de uma padaria! Geralmente as padarias que tem assim, confeitaria, que tem essa sobremesa gostosa demais! Isso, e lembrando que elas estavam com a nota 4 e 9 então ó! E será que aqui dentro é rechado ou ela é só uma casquinha aqui em volta e é cheia de coisinha dentro? Ela não! Ela tem uma casquinha que é mais rebaixadinha ao meio! Tem um meio né? Isso aí! Como se fosse um copinho! Vamos começar! Qual delas que você quer começar a experimentar? Pode começar por essa de morango que eu acho que ela tá bem apetitosa! Nossa, e ela tem um negocinho molinho aqui no meio! Ah, esse daqui sabe o que que eles passam em cima do morango pra ficar brilhoso assim? Geleia! Geleia de brilho! Nossa! Nossa galera! Um creminho! Meu Deus! Galerinha do céu! O negócio aqui hoje tá assim turbinadinho galera! Turbinadíssimo! Tá bonito! Não tá assim aquela coisa que você possa se dizer, nossa que arrependimento! Verdade! Parece no meio que a Nutella de verdade amor! Não sei amor! É um creme! Pode ser, eu acho que é um creme de confeiteiro, quem sabe com Nutella e morango! Com Nutella e morango! E amendoim! Então vamos experimentar, como é coisa gostosa você vai comer por primeiro! Não é enjoativa, nem um pouco doce! Parece que tem um creme de confeiteiro, um morango bem fresquinho! Galera, deliciosa! Sim! Pensa numa coisa que não enjoativa! É isso! Aham! Esse chocolatinho de dentro é meio amargo! Aham! Um creme de chocolate meio amargo! E esse creme que tem, não é o morango inteiro ó! Patia né? É uma lasquinha do morango galera! E dentro é cheio de creminho branco! O que que é esse creminho? Não interessa pra você palhaço! É um creme de confeiteiro! Um creme de confeiteiro galera ó! E sabe outra coisa pra mim que deu... Nossa, me tirar o chapéu galera! Esse amendoim galera, por fora, deu um toque especial! Esse amendoimzinho por fora aí, nossa ficou assim que dá o toque especial! Dá! Morango docinho, os recheios de dentro tudo neutro, parece assim só um molhinho mesmo! Um creminho! Um creminho, não tem açúcar quase neles! Isso, e se fosse muito doce a gente ia ser tipo, enjoativo né? Injoativo! E aqui não, ela é bem leve na medida certa, gostosa! Primeira prova é de Cililima! Galera do céu, não é à toa que tem a melhor avaliação né amor? E não é à toa que todo mundo tava comentando lá que era delicioso! Meu, ainda bem que a gente foi nos comentários né? Ainda bem! Galera, quando é pior e melhor avaliação, aquela pior avaliação você já vai assim... Meio ressabiado! Meio triste! Você fica sentido assim, quando o negócio não é bom! Só que aqui é a melhor avaliação, nós vamos ter que começar a fazer mais vídeo desse! Não, nada a ver irmão! Vamos, com certeza! A melhor sobremesa, prova, porque sempre o melhor, é o melhor né? É o melhor! Nada de melhor e pior, porque o pior já é o pior! O pior já é o pior, porque fica mostrando coisa ruim pro povo hoje! É verdade amor! Esse daqui eles colocaram um docinho em cima, com Nutella e morão! Um beijinho né? Isso! Um beijinho! Parece um beijinho galera, com Nutella! Pode ser que seja um beijinho de leite em mim ó! Parece mesmo, pode ser que seja! Porque tá bem branquinho! Sim! Vamos experimentar pra nós ver, o cara descobriu o que é isso aqui! Meu Deus! Ela é só Nutella e tem essa decoraçãozinha em cima com morango! É verdade! E um beijinho de leite em mim, igual o Merze diz que parece que é né? É, agora amor eu tava pensando numa coisa, que se eu morder desse lado eu vou começar o morango! Sim! Aí eu tinha que morder tipo esse lado e pegar o beijinho! Pegar o beijinho também né? Mas ainda bem que nós temos duas metades né? Ah meu Deus do céu! Galera, se for só Nutella tá? Rechão chulo de Nutella! Nossa, eu acho que é, tem cor de Nutella amor! Tem cor de Nutella, então é Nutella galera! Não é Nutella de verdade! É um creme! Não é Nutella! Decepcionada! Como assim? Parece aquele, chupe chupe! Na verdade é Nutella daquela outra marca, do Castorzinho! Isso! É do Castorzinho na verdade! É creme de avelã do Castorzinho, não é Nutella! E é da marca mais ruimzinha né? Não sei não, não gostei! Ó, por que que não coloca lá, tortinha de creme de avelã? É! Por que que eles falaram pra mim que era tortinha de Nutella? Aham! Não tem nada de marca Nutella aqui não galera! Extra! 13 pessoas enganadas! Que dá pra ver que não é Nutella de verdade! Não é Nutella galera! Infelizmente fomos enganados! Fomos extorquidos por um estabelecimento... Lá em São Paulo não acontece disso! Não! Lá é Nutella, é Nutella! Compramos acho que uns 10 produtos de Nutella! Mais ou menos! E era Nutella! Da pior até a melhor avaliação era Nutella! Aqui não, aqui ainda eles tentam passar perna no povo! Tentam! Mas o povo vai comer um negócio desse aqui e não volta a comer de novo! Porque não é Nutella! Isso! E amor, eu posso fazer assim, eu vou fazer uma... Esse estabelecimento que é uma padaria, é assim um lugar assim tipo refinado da cidade! Vocês imaginam a gente que já é simples! É! Já anota que não é Nutella! E agora lá que só vai um monte de gente assim grão frita! Meu Deus! Imagine eles! Mas estão passando a perna no povo que tem o dinheiro lá! É verdade! E o povo aceita! Aceita! E nós assim que somos só os reflexos de rico, nós não aceitamos! Não aceitamos! Ah meu Deus! Vamos para a última amor! Que é a de nozes! Vamos ver! De nozes! Será que tem nozes ou tem alpista? Alpista! Alpista em passarinho! É! Vai saber né amores! Porque vai né! Os produtos estão tudo meio enganados assim! Eles se enganaram! Vai que aqui também se enganaram! Ah né! O morse é do mal! Galera! Eu acho que não deu pista! Ah! Mas também galera! Pensa! Nutella! Para um outro que não é Nutella! Tem diferença! Tem! Tem gosto! Sabor diferente! É realmente! E galera! Esse daqui sabe o que que parece um molho tipo assim feito com nozes! Com nozes! Vamos experimentar! E nata! Vamos experimentar! Vou te falar uma coisa! O que estava gostoso é o de morango mesmo! O outro! E esse aqui eu senti gosto de geladeira! Eu ia falar isso também! É né? Uhum! Esse aqui tá fresco! O de morango tá fresco galera! Tá bem fresquinho! Bem gostoso! Mas os outros dois tá com gosto de geladeira! Essa nata que tem aqui por cima tá com gosto de geladeira puro! Tá com gosto de geladeira puro galera! Esse de nozes aqui não dá pra sentir muita nozes! Parece um doce de leite assim bem fraco sabe? Sabe o que que é? Eles teriam que colocar pelo menos uma nozes em cima! Não tinha! Pelo menos isso! Tem um pouquinho assim! Não sei se é nozes isso aqui! É triturado! Que já trituraram pra render bastante! Pra render bastante! E sei lá assim! Se os granfinos estão gostando que metam ficha! O dinheiro nosso não tem mais! O nosso não! Esse aqui de morango tava gostoso! Delicioso! Os outros tá com gosto da geladeira! Tá assim mais ou menos! E a avaliação deles assim pra mim não valeu de nada vou dizer! Pra mim também não! Talvez a gente não tenha pegado fresquinho né? Ou quem sabe a gente não tenha feito as melhores escolhas de sabores! É mas assim o sabor não quer dizer muito né amor! O problema é o gosto da geladeira! Ele tá ali faz dia né? Isso! Isso é um pouco! Agora esse aqui que tá fresquinho tá bem gostoso! Isso! Igual você falou! Às vezes deu um azar de pegar os outros dois mais assim passado né? Os dois sabores que saem menos quem sabe né? Pode! Porque esse de nozes ou de Nutella é um que deve sair bastante! Muito! Deve sair muito! Agora só não vem Nutella! Exatamente! Mas tá tudo bem! É isso aí! Tem coisa que é uma coisa! Tem coisa que é outra coisa! Tem uma coisa que é Nutella! Tem outra coisa que não é Nutella! E é assim a vida! Mas quando você for comprar um produto que é pra ser de Nutella e não for de Nutella sabe o que você faz? Não volte mais a comprar! Isso! Pra pessoa se ligar, doer no bolso, doer no dedo dela, pra ela colocar Nutella e ser transparente com o cliente que ela tem! Exatamente! E colocasse lá creme de avelã que ia ficar muito mais bonito! Muito mais bonito! Porque daí a gente ia comprar sabendo que não era Nutella! Você ia comer um creme de avelã né? Daí tudo bem! Daí você come qualquer creme de avelã! É, já pensou em comprar uma gilete que não é gilete e ia sair achando que é gilete? Não existe! É enganamento né? É enganamento! Bom, mas então o vídeo foi esse galera! Fiquem espertos na Nutella! Fazia tempo que nós não achávamos alguém tentando passar nossa perna! Fazia tempo! Mas achamos de novo! Sempre tem né? Sempre tem! Uns saem uns que tentam, não conseguem mais, entra outros tentarem... E aí vai! E assim vai! Assim é a vida! É isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreve no canal, ativa o sininho porque todo dia amorzinho! Todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal com muito conteúdo legal, com muita coisa diferente pra vocês! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Valeu!